Boa tarde, meio dia em ponto, seja muito bem-vindo. Hoje estamos encerrando a Semana da Mulher e todos os dias nós falamos sobre assuntos relacionados ao nosso dia a dia. E hoje, para encerrar com chave de ouro, vamos falar sobre as mulheres que estão na melhor idade, a vida após aos 60 anos. E você aí de casa, hein? Ainda não chegou lá? Como que você quer estar após aos 60 anos? Eu quero saber também, manda seu WhatsApp para a gente, aproveite, participe do nosso programa, aproveite o dia de hoje. Eu quero saber se você já faz planos para quando você chegar aos 60 anos. É, eu quero saber tudo. Eu quero conversar agora com a Cida Caram, ela já está sentadinha aqui com a gente. E eu quero saber de tudo que está rolando em São José do Rio Preto, na nossa região. Como é que foi seu final de semana, sua semana? Tudo bom, querida? Foi tudo ótimo, graças a Deus. Bom, as festas começaram assim, de vento em polpa, né? E eu quero dizer para você que eu estou muito feliz porque a repercussão que está tendo o programa SBT e Você, durante toda a semana, tem sido fantástica. As pessoas comentam comigo, olha, eu vi você, eu vi o programa da Mira, a Mira é muito simpática. Então, isso é legal, ouvir isso das pessoas, né? Que gostoso, né? Se vocês vieram falar para mim, Mira, como é que você consegue dar tanta risada? Como é que você ri tanto, né? No dia a dia, será que você está sentado a hora? Mas é o que eu mais faço. Mas é tão gostoso, né, Cida, a gente dá risada. E como eu falei agora no comecinho do programa, né? A gente vai falar da vida após os 60 anos. E esse deve ser um dos segredos, né? A gente ri bastante. Eu quero saber, depois de você e das outras convidadas que vão chegar aqui no programa hoje, qual é o segredo para chegar após os 60 anos com tanta disposição assim. Será que dar risada é um desses segredos? Deve ser, né, Cida? Eu acho que sim. Eu, por exemplo, as pessoas que não convivem muito comigo, que de vez em quando encontram, falam assim, Cida, como é que é a sua vida no dia a dia? Eu falo, gente, eu amanheço sorrindo e durmo sorrindo. Só que tem um detalhe, mas como que você consegue isso? Quando eu entro dentro da minha casa, a coisa muda. Por quê? Tem que mudar. Porque você tem que, às vezes, dirigir uma funcionária, você tem que, às vezes, resolver um problema. Aí você vai para o escritório, você sabe que eu, hoje, eu te contei esses dias, eu tenho cinco empregos. Entendeu? Como é que você consegue manter cinco empregos só sorrindo? Não dá também. Então, sempre tem aqueles probleminhas, mas a gente tem que procurar enfrentá-los da melhor forma. Com bom humor. Exatamente. Muito bem. E como é que foi aí o último final de semana? Muitas festas? É, você sabe que o brasileiro começa a trabalhar depois do carnaval, né? Então, nós estamos iniciando o ano com tudo que vem, assim, de festa. Você vê, eu tive festa essa semana inteira. Olha! Hoje eu tenho, amanhã eu tenho, amanhã eu tenho três eventos. Uau! Graças a Deus. Então, a coisa vai estar boa essa manhã. Muito bem. Começa de manhã o evento. Ei, coisa boa. Fim de semana está aí. Então, mas a segunda-feira, nós temos uma mulher aqui maravilhosa, que tem muito bom gosto. E ela sempre assina projetos de design de interiores das casas mais lindas de São José do Rio Peito e da região. É a Sandra Bergo. E ela e a filha, a Roberta, elas estão lançando, na segunda-feira, lá no buffet João e Maria, uma edição especial de uma revista, que é a Interar. Então, elas, todas as obras delas, quer dizer, que as principais, né? Acho que são todas. Elas estão inserindo nas páginas da revista. Então, vai ter um coquetel, segunda-feira, e elas vão apresentar essa edição da revista. E a Copen também promove amanhã uma caminhada ecológica. A Copen, você sabe, é uma escola particular aqui de São José do Rio Peito, que vai ser uma cooperativa. A saída vai ser às oito da manhã, lá na Praça de Vivendas. Então... Quem gosta de caminhar. Exatamente. E amanhã também nós teremos o grande show Tocando em Frente. Oh, chegou a data. Vocês vão, não. Você com... Vamos ver. O Barreto está em São Paulo. Então, vai ser no Clube Monte Líbano, né? Então, nós vamos ter lá o Sérgio Reis, vamos ter o Amir Sater. Renato Teixeira. Renato Teixeira. Vai ser um showzaço, gente. Showzaço. E amanhã também tem o casamento da Marilisa e do Tássio. O Tássio é filho da Elma Bassan e do José. E semana está cheio, né? Cheio. E também, amanhã nós vamos ter também a... Mas aí eu vou chegar lá, que é uma inauguração muito grande ali em Itanabim. E a Marília Mendonça, você sabe que ela esteve lá em Olímpia. O show dela, quem foi, comentaram que foi espetacular. E no dia 20 de abril, ela se apresenta lá no Rodeio de Mirassol. Olha. Quer dizer que então ela vai voltar para a região. Boa. Eu até gostaria de conhecê-la. Você conhece? Não. Não. Mas ela está no auge, né? Mulher é forte. Quem sabe, em abril, a gente não vai lá. É. E dona de uma voz muito marcante também, que sempre louvando ao senhor, a Gabriela Rocha se apresenta no dia 17 de março aqui no Clube dos Japoneses, em Andradina. Não é aqui em Rio Preto, não. Andradina. Andradina. Como o programa USBT em Você e o SBT entra muito bem naquela região, então eu acho bom divulgar, né? Lógico. São 200 cidades, aí a gente pode aproveitar toda a gente. E a notícia foi enviada de lá para mim. Que bacana. Quer dizer que nessas alturas é porque o pessoal está assistindo. Lógico. Um beijo para todo mundo lá de Andradina. E a cantora Priscila Medina, ela se apresenta no buffet supremo no dia 25 de março em Fernandópolis. É outra cidade também que está sempre envolvida. Sempre ligada aqui com a gente. Uma notícia para mim, isso é muito legal. E o diário da região, eles promovem no dia 22 de março, às 8h30 da manhã, das 8h30 até as 14h, um seminário no Shopping Gotemi com a presença do comentarista de economia, Jorge Vidó. Então, um evento também que promete ser bem movimentado. E o estilista Fauzi Hatem, ele vai estar em Rio Preto novamente. Eu já tive oportunidade, a Mara Cristóvão, que é uma joalheira, a Cristóvão Joalheria trouxe ele uma vez porque ele estava lançando a sua coleção de joias. E agora ele vai estar aqui no Sesc nos dias de 29 e dia 30 de março. E das 20h às 22h, ele vai ser também durante uma amostra. Legal, hein, Cidane? Fauzi Hatem também é um nome conhecido, né? Oh! Vale a pena olhar de perto. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Plaza Avenida preparou uma série de atividades. A cada dia, uma semana, teremos atividades diferentes. E nós teremos também... Desde ontem, começou o Bazar Solidário no Rio Preto Shopping Center. São, acho que, umas 20 entidades que estarão lá com seus estandes. Eu acho que é muito importante essa iniciativa do Rio Preto Shopping para que as pessoas prestigiem. Como? Porque ali são... Cada entidade vai apresentar um produto. Olha que bacana! Entendeu? Então, é uma forma de ajudar as entidades, né? Então, eu estou aqui também fazendo esse convite para que as pessoas prestigiem. Boa! É. E a Maria Gadu será atração de amanhã também no Rio Preto, no Automóvel Clube. Muito bem! Porque ela já esteve aqui há muito tempo, agora está voltando. E eu acho que é um grande show também. Quer dizer que vai bater de frente com o Tocando em Frente. É, mas, né? Tem gostos e gostos, né? Quem gosta do Tocando em Frente vai lá. E para o lançamento da Semana Fitness, porque também está tendo a Semana Fitness, que acontece amanhã das 8 às 16 horas e a largada vai ser na Oficial Academia. Lá em frente o deck da Figueira. Do Figueira no Shopping Academia. A Figueira é ali perto da gente, ali dos damas, né? É isso. E tem fotinho? Tem foto! Oba! Vamos ver! Adoro fotinhos, fotinhos! Ah, esse aí é um dos diretores da Codilar. Ele casou-se. Parabéns! Semana passada. E eles estão em Lua de Mel, em Fernando de Noronha. Só que chique! Lindos, lindos, parabéns! É, foi um casamento... Tinha... Foi bem restrito, mas estava muito chique. Show! Vamos ver mais. Pode passar. Tá aí o Robert Catricala, ele com a mulher, e ele fazer um merchan, pode? Pode. Ele que comanda o grupo Laranjão. Ah, é? Supermercado Laranjão. Olha aí. Ele estava no casamento junto com a mulher. Ela estava chiquérrimo, vestido dela linda. Lindo, lindo. Ele foi um dos padrinhos do casamento. Muito bem. Aí, o que mais? Aí, tá aí o Tom. Ele com a Lília, mulher. Ele e ele também é concorrente do Laranjão. Ah, é? Ele também tem o grupo, comanda o grupo Tommy Leve. Olha aí. De supermercado. Muito bem. Bela foto também. É, olha. Só uma foto bonita, hein, Cidá? É, mas eu não brinco em serviço, né? Aí. Porque eu sou fotógrafa, eu sou colunista. É um dos seus empregos, né? E aí, tá o William. William. Com a Lacerda, com a Cláudia Lacerda. Claudinha, beijo pra vocês dois, queridos. Então, eles é que deram assessoria para o lançamento do Suco Puro Mais. Foi uma manhã muito concorrida na Fazenda Amazonas. E trouxeram a Bela Gil. Depois, à noite, menina, disse que tinham mais de 500 pessoas no Rio Pet Shop para a palestra dela. Olha aí. Que bacana. E ela é uma estudiosa, né? Quando o assunto é culinária saudável. Parabéns, viu, Cláudia? E o suco é uma delícia. É. Aí tá o Paulo Girardi com a mulher, junto com o Edson Paz. O Edson Paz, pra quem não sabe, ele é o que comanda o Jornal de Hoje. O Jornal de Hoje é o Diário Oficial do Município. E o Paulo Girardi com a Aline foram os anfitriões lá do Café da Manhã com a Bela Gil e a imprensa, né? Legal. Foi muito legal. Aí estão os responsáveis pelo Suco Puro Mais. Que bonitinho. O Rubens Misele, a Helena D'Amico, de vez em quando os nomes... E a Suzy Cossesa. Muita gente, né, Cida? E eu acabo esquecendo os nomes. Eu conheço todo mundo, mas... Não sei se você lembra, ela tá falando aqui tudo de cabeça, viu, gente? Ela vai olhando a foto e falando. Mas tá aí, esse quarteto aí vai dar o que falar ainda. Já começaram a fazer sucesso. Muito bom. E a gente tem uma torcida, né? Parabéns, gente. Tá aí eu com a Bela Gil. Ela é uma graça de pessoa. Muito simpática, né? Uma graça. Obrigada pela visita. Isso aí. Na nossa cidade. E Rio Preto, a gente tem muito que comemorar, porque esse suco traz muitos benefícios. Muito bem. Aí nós outra vez, né? Show de bola. Eu vou ali falar do Saúde Caps, e hoje você vai ficar com a gente aqui, né? O programa todo, porque a gente quer saber todos os seus segredos. Vamos receber as duas mulheres que vão vir aqui. É, a vida após aos 60. É isso aí. E olha, você aqui de São José do Rio Preto e toda a região, você tem que ir lá comprar o seu certificado de contribuição e participar dos prêmios do Saúde Caps. Dá só uma olhada. O primeiro prêmio, 10 mil reais pra você. O segundo prêmio, mais 10 mil reais. Terceiro prêmio, também mais 10 mil reais. No quarto prêmio, se você tem o sonho de ter um Camaro, Coupé, SS, agora é a hora, hein? E também tem mais os giros da sorte com 10 motos CG 125 fãs, uma pra cada ganhador. E pra concorrer, é fácil, basta você comprar esse certificado aqui, olha. É um certificado de contribuição que custa só 20 reais. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 12 de março, às 10 horas. E te lembrando, né? Que na hora que você compra esse certificado, você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Então, corre lá, compre agora o seu certificado de contribuição que custa 20 reais. E boa sorte pra você. Com Saúde Caps, a sua vida pode mudar. E a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já pra falar sobre a vida após aos 60 anos. É isso mesmo. E você aí de casa, como você quer estar após aos 60 anos? Você aí de casa que já passou dos 60, manda seu WhatsApp pra gente e conte os seus segredos. Das segredos da sua vida pra viver bem. Você se considera idoso? Idosa? É, como é que é essa palavra, né? Pois é, a gente vai falar disso depois do intervalo. SBT e Você está de volta e hoje é sexta-feira. E olha, claro que tem novidade pra você no SBT e Você. A gente sempre fala de alimentação saudável, não é? E que tal você incluir frutos do mar na sua alimentação? Você pode, você deve. Então presta atenção porque inaugurou aqui em São José do Rio Preto, Ilha dos Pescados. É isso mesmo. Uma loja maravilhosa. Uma super peixaria diferenciada com peixes e frutos do mar de altíssima qualidade. Porque a gente faz questão que esses produtos sejam sempre muito fresquinhos, não é verdade? E lógico que a gente foi até lá conferir tudo. Veja só. Ilha dos Pescados. Mira, tá pensando o quê? Eu já vim aqui conferir tudo de pertinho. Conhecer essa novidade em peixaria aqui de São José do Rio Preto. Sabe o que é mais legal? Não tem sequer aquele cheiro forte de peixe, gente. Tem não, viu? E quem vai explicar sobre este local pra gente é a Tayla, que é proprietária. Tudo bem, Tayla? Tudo bom. Olá, Mira. Boa tarde a todos. Nós estamos com uma promoção de inauguração. Filé de tilápia, pacote de 800 gramas, R$ 24,90. Olha que beleza. R$ 24,90 só? Só. Um precinho super especial. E qualidade que a pessoa vai levar pra casa. Sim, total qualidade. E por falar em qualidade, aqui você pode falar assim, nossa, mas é um ambiente tão bonito. Deve ser tudo muito caro. Viu só a promoção, né? E é tudo com preço muito bom. Eu daqui a pouco vou pegar uma cestinha e vou levar alguns pra casa, viu, Tayla? E tem uma outra novidade. Se você tá aí, fala, nossa, eu não tenho tempo de ir lá fazer o meu pedido. Você pode fazer tudo pelo site. Conta pra gente sobre essa novidade. Isso mesmo. Pra facilitar a correria do dia a dia, nós temos as compras pelo site ou também pelo telefone. E também entregamos na sua casa. Tá vendo só? Todo mundo pode ter um produto de qualidade em casa, é isso? Sim, isso mesmo. Obrigada, viu, Tayla? E pra você, papel e caneta na mão, se você quiser vir conhecer aqui a Ilha dos Pescados. Rua Bernardino de Campos, número 1897. Anotou? Bernardino de Campos, 1897. É com você, Mira. É isso aí, Tati. Você de casa viu só quanto produto delicioso num só lugar? E o preço é ótimo, viu, gente? Então, você tá vendo aqui, olha, 800 gramas de tilápia rende uma porção assim, ó. Ó, farta como essa daqui, olha, perfeita aí pra você fazer no final de semana. Então, eu vou repetir o endereço pra você. Rua Bernardino de Campos, 1897, na Vila Maceno, aqui em São José do Rio Preto. Você não vai deixar passar, né? A Páscoa tá chegando, já vai se preparando aí também pro seu final de semana. Aproveite. E o tema do dia hoje é a vida após aos 60 anos. Eu já estou com as minhas convidadas belíssimas aqui pra compor o SBT e você, a Maria Inês Pérez. Tudo bom? Boa tarde pra você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Cida Caran, que já está comigo aqui desde o primeiro bloco. Boa tarde pra você novamente, dona Cida. Obrigada. Boa tarde também pra você. E a Maristela Porto dos Santos, que também já está aqui. Tudo bom, Maristela? Tudo bem. Boa tarde, querida. Prazer estar aqui. Boa tarde. Muito obrigada. O tema de hoje é a vida após aos 60 anos. Em 10 anos, o número de idosos acima dos 60 no Brasil cresceu quase 15%. Cresceu mais do que todas as outras faixas etárias. E eu acho tão estranho, pra falar bem a verdade pra vocês, falar que após os 60 anos a gente considera uma pessoa um idoso. Como que vocês encaram isso? Eu queria saber. Porque eu vejo uma mulher, um homem de 60 anos, tão ativo, a maioria que eu vejo nos dias de hoje, e antigamente era 50, era menos ainda, né? Como soa essa palavra idoso pra vocês? Eu não me sinto uma idosa. Eu não me acho uma idosa. Porque eu acho que agora que minha vida tá boa, agora que minha vida tá... Que eu não tenho mais preocupação com o filho, que eu não tenho mais preocupação com muita coisa, né? Então, eu acho que agora eu estou vivendo a minha vida. É mesmo, Alineice? Eu gosto muito da vida que eu tenho. E vivo. É, e aí quando alguém chega e fala, a senhora, né? Eu não quero nem chamar vocês de senhora, porque eu me sinto mal, pra falar a verdade. Porque aqui a gente tá conversando de igual pra igual. A Cida, eu converso com você toda sexta-feira e a Cida tem mais disposição que eu. Com certeza. Você sabe disso, que você é amiga. Eu não sei mais que você, mas eu tenho muita disposição. Não é verdade. E você, Maria, me fala, como é que é pra você isso, Maristela? Olha, eu acho o seguinte, é muito interessante a gente chegar numa idade que eu sempre tive a idade, ai, o que seria ser idoso? Eu sei que eu sou idosa, isso é o mais gostoso. Eu sei que eu tenho 60 anos, mas eu sei que eu tenho atividade, eu tenho possibilidade de sempre fazer o que eu gosto, o que eu quero. Eu trabalho o dia inteiro, né? Eu trabalho no Senac, dou aula, então a gente fica muito de pé, trabalha, faz academia e eu me sinto muito bem. Então, todo meu dia eu agradeço a Deus por ter a idade que eu tenho e consigo fazer as coisas que eu gosto, que eu sempre quis fazer depois dessa idade. Isso é muito bom. Os filhos olham pra gente e falam assim, eu quero ter, quando eu tiver a sua idade, eu quero ter sua disposição. Isso já é um valor inexplorável, é muito bom isso tudo. Olha só que gostoso, né? Isso é muito gostoso. E eu trabalho com maior afim, com maior amor e quero continuar trabalhando enquanto eu puder. Muito bem. E eu falo sempre uma coisa, eu estou aqui, falo cinco empregos e eu digo pra você, o dia que eu estou hoje preparando uma substituta. e eu falo, as pessoas diziam, ah, mas você está preparando a sua neta, ela ter um programa de televisão e tal. E eu falei, eu quero, porque enquanto eu estiver viva, com saúde e disposição, eu quero ensiná-la. Claro. Então, eu não tive essa oportunidade de alguém me ensinar, foi a vida que me ensinou. Então, eu sou uma pessoa extremamente disposta, agradeço todo dia a Deus por me dar saúde, pra poder transmitir alguma coisa de bom pras pessoas. Então, eu vejo o seguinte, eu só sinto hoje eu não poder viajar que nem essa mulher. Porque essa daí, eu falo que a vizinha é invisível que eu tenho. Ela vive viajando. Oh, delícia. Então, é isso que é gostoso. Já viajei muito. Hoje está mais devagar. Viajou, mentira, viaja todo dia quase. Hoje está mais devagar, porque a situação do país está muito difícil, inclusive pra mim. Entendeu? Eu tenho uma metalúrgica, então, trabalho na metalúrgica, sou aposentada como professora de matemática e gosto do que eu faço, vou trabalhar com a maior disposição, levanto seis horas da manhã, vou na academia, saio da academia, vou pra firma e eu faço isso com muito amor e com muita disposição. Mas você se planeja e continua fazendo suas viagens, Marina Inês? Me planejo e continuo, porque eu tenho meus dois filhos que trabalham comigo e que me dão esse suporte. Você fala, agora eu fui. É. Às vezes eles falam, mãe, mas você vai de novo? Vou de novo. Eu estou precisando dar uma descançada. Ela é a financeira da empresa. É, meu Deus do céu. Professora de matemática, o que é que você é? E agora se prepara pra ser avó. É. Vou ganhar agora. Primeiro? Meu primeiro neto. E será que isso vai mudar alguma coisa? Eu acho que eu. Será? Não sei. Ocida, você tem que dar uma notícia que não deu tempo no outro bloco, né? Eu tenho, você sabe que amanhã vai ter um grande evento lá na região de Tarabi. Que é o Zina Guarani. Olha lá, atenção, Tarabi. O Zina Guarani vai inaugurar um armazém com a presença do governador-geral do Alckmin. Eu vou estar lá. Então, eu quero registrar, porque o Jacir também, que é o Jacir, que é o Costa Filho, que é também, foi presidente da usina Guarani. Então, é um investimento espetacular pra região de São José do Rio Preto também. Tudo bem. Então, eu vou estar lá. Ótimo. Então, tá todo mundo convidado. É. E agora, ouvindo vocês falarem, né? Eu tenho 40 anos. E eu fico imaginando. Uma criança. Serve pra ser minha filha. Eu fico, mas a gente se imagina. Idade pra ser minha filha. Que linda. E minha também. Minha também. Eu casei e daria. É, é. Se minha mãe estivesse viva, ela teria a idade de vocês. Ela teria hoje, 62 anos. Eu tenho uma amiga que, ela fala, ela me chama de mamãe. Olha lá, tá vendo? A Célia Venturosa. Quem sabe você também vai um dia me chamar. Pronto, por que não? Por que não? Minha mamãe tá aqui. Você só tem uma filhinha dessa? Minha mamãe de Rio Preto, né? É. Tá na mesma área, assim. Aliás, o meu sonho era ter tido uma filha, sabia? Aí. Por que não, né? Vai ver. É filhota de São Paulo. Exato. E nós queremos saber como que as mulheres se imaginam aos 60, porque elas estão falando aqui e eu tô me imaginando. Como é que será que eu estarei aos 60 anos, né? E a Tati foi conferir com as mulheres aqui de São José do Rio Preto como elas querem estar, como elas se veem aos 60 anos. Vamos ver como foi. Liliane, eu vou te fazer uma pergunta que algumas mulheres têm medo de responder. Quantos anos você tem? Trinta e um. Trinta e um? Isso. Muito bem. Como você se imagina com 60 anos? Ah, me imagino bem, né? A gente tem que ter saúde, porque se não tiver saúde, não tá bem. Mas tendo saúde, o resto a gente vai correndo atrás. Seria uma velhinha assim, né? Enxuta, né? Fica bonita. Cabelo sempre bem arrumado, uma sobrancelha sempre tirada. É, tem que ser bem, né? Como você imagina a Giane com 60 anos? Com 60 anos? Como você se imagina assim? Ah, bem vestida, não ter nada. De bem com a vida. Sim. Se essa coroa aos 60 estivesse saindo pra ir ao shopping, como ela estaria? Ah, toda produzida, né? Juliana, você tem 28 anos? 28. Imagine a Juliana, vai assim, ó. Faz assim, pá, vai no futuro. Como seria a Juliana com 60 anos? Nossa, acho que criança, hein? Eu não me sinto adulta. Sério? Sério. Não me sinto mulher, eu olho só, não consigo ser mulher. Sempre uma criança? Sempre. Feliz? Muito. Ah, com certeza, assim, quando a pessoa pratica uma atividade física, quando ela cuida da saúde, reflete com certeza no exterior, né? Quando a gente cuida da saúde, cuida do interior, vai refletir no exterior, né? Agora falando sério. Então, a gente cuidando da saúde, praticando um exercício físico, uma caminhada que seja, com certeza, no futuro, a gente vai ser um idoso com mais saúde, com mais disposição, né? Uma coroa lindona, né? É uma pergunta assim que eu vou na lata. Quantos anos você tem? 33. 33. Muito bem. Agora, vá para o futuro. Como você imagina a Vânia com 60 anos? Ah, eu imagino, assim, muito bem, financeiramente. Ah, eu imagino muito bem, próspera. Básica, bonita e magrinha, mas bem básica. Não tem aquelas... Prescura? Não. Não. Básica, simples? Isso. Mas bonita? Sim. Muito bem, muito bem. É isso aí. Todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer estar bem, bonita, bem arrumada. E eu fico lembrando de mim. Quando eu era adolescente, eu achava uma mulher de 40 anos velha. Eu lembro que eu olhava a minha mãe com 40 e eu achava ela já, assim, no fim da vida. É engraçado isso, como a gente se enxerga, né? E hoje eu me vejo com 40 e eu não acredito que eu tenha 40. É assim também, quando a gente chega nos 60? Olha, eu não percebi muito chegar aos 60, né? Porque eu trabalho no Senac, eu dou aula de aromaterapia, cromoterapia. Tem uma turma de RH que eu amo de paixão. O pessoal trabalha como que vai se comportar, como que mexe as mãos, como que trabalha com as cores no trabalho. Isso é muito gostoso. A gente vai pesquisando mais coisas e eu me sinto nova, jovem, internamente. Tendo consciência da idade que eu tenho, mas sem nisso me atrapalhar em nada, fazendo as minhas coisas do jeito que eu sempre gostei. Adoro meus finais de semana. E quando chegam as minhas férias, eu corro para São Paulo, para os braços do neto, com 4 anos, que é uma delícia. E isso é muito importante para a gente. Você vai ser muito feliz com o seu netinho, viu? Porque ser avó é a coisa que é um presente de Deus. Eu já tenho alguns netos postiços, né? Que são filhos dos meus sobrinhos, que eu trato como neto. Que vão comigo para tudo quanto é lugar e eu curto muito isso. E a Yasmin, ela tem uma sobrinha que desde quando eu conheci a Marinês, a menina dessa maizinha, hoje ela está mocinha. A Marinês ia para o Guarujá, levava essa menina. Para onde ela vai, ela leva a menina. Sempre comigo. E a Yasmin é a neta, eu falo que ela é a minha neta postiça. Porque eu cuido dela, ela cuida de mim, gosta de estar comigo, eu gosto muito de estar com ela também. Então, quer dizer que os netinhos, eu acho que mexem muito nessa fase de 60 anos. Ontem meu neto mandou uma mensagem. Ela está torcendo para ser uma menina, né? Essa Yasmin está torcendo para ser uma menina, minha neta, meu neto, né? Minha neta. E aí ela vai brincar, ela vai montar a casinha, ela vai fazer isso. Então, eu acho que ela não vai ter ciúmes, não. Mas ela é muito especial. Meu netinho ontem me mandou uma mensagem. Vovó, eu te amo, viu? Então, o dia fica diferente, né? Aí eu faço o livrinho para ele. São coisas maravilhosas que a gente faz. Você sabe que uma das únicas coisas que eu gosto depois dos 60 é ter um lugar meu para estacionar. Para o idoso. Aí você é idoso, nessa hora você é idoso. Mas eu não gosto muito de fila de supermercado. É? Porque eles são de banco. Eles são muito demorados. É verdade, né? A maioria, meu Deus do céu. Você é uma idosa rápida, né? Eu sou. Eu sou uma idosa à frente. Ela sobe a escada aqui do estúdio assim, ó, gente. Você precisa ver. Rápido intervalo e a gente volta já já, porque o papo está muito gostoso. Estamos de volta com o SBT e você. E a conversa está muito gostosa, mas agora é pausa para o cafezinho. Quem é que não gosta, não é? E não é qualquer café, não, gente. É vulcão de Minas, aqui da nossa região. Olha que delícia. Café 100% arábica, produto das terras vulcânicas de Poços de Caldas. Sabe aquela espuminha deliciosa? Ai, 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 essa mesmo. É um café gourmet artesanal que começou sua produção em 1928. A sua colheita é 100% manual. Os grãozinhos são selecionados e maduros, com baixa acidez. E você ainda pode escolher, tá? Tem as cápsulas, assim, que são compatíveis com o Anespresso. Ou então o café torrado e moído, você escolhe. E ele está posicionado dentro dos principais resorts em Olímpia. Tem boutiques próprias, que são super charmosas, gostosas. São produtos das terras vulcânicas de Poços de Caldas, como eu te falei. E além disso, eles já têm a formatação para a franquia. Olha que bacana, um modelo de negócio muito legal. Você encontra o café e também as informações para se tornar um franqueado só acessando o site. Facinho. CaféVulcãoDeMinas.com CaféVulcãoDeMinas.com Ou faça melhor. Pode mandar um WhatsApp e tirar todas as suas dúvidas no 17991797068. E eu te falo, ó, depois que você experimentar esse café aqui, você vai se apaixonar e vai querer ter Vulcão de Minas aí na sua casa todos os dias. Comigo foi assim. Eu tenho certeza que com você também vai ser, viu? E olha, além dessas mulheres lindas, simpáticas, charmosas, que estão aqui no estúdio comigo hoje, nós conhecemos mais duas mulheres que, olha, falaram com a gente e deram uma lição de vida, otimismo e, olha, força física também, viu, gente? Vamos conhecer agora. E aos 60 anos, a necessidade de praticar exercícios físicos torna-se cada vez mais necessário. Quer entender por quê? Uma faculdade de medicina de São Paulo realizou uma pesquisa e descobriu que os idosos perdem 5% da sua capacidade física a cada 10 anos. Mas é possível recuperar essa capacidade 10% através de exercícios físicos adequados. Mas, para isso, é preciso sair do lugar. Por isso, eu vou apresentar dois exemplos de mulheres que têm mais de 60 anos, adoram se exercitar e dão testemunho disso, porque são muito destemidas. E eu acredito que esses 10% elas já recuperaram fácil, fácil. Vocês não têm ideia do que eu já conversei aqui com a dona Mirtes. Dona Mirtes está com 66 anos. Ela não tem vergonha de falar a idade dela. Nem eu a minha. Estou com 31. E segundo, dona Mirtes, para eu chegar bem aos 66, eu tenho que começar agora aos 31? É isso? Ou antes até. Ou antes? Como assim? Dê algumas dicas? Porque, na verdade, os exercícios físicos preparam fisicamente o nosso corpo para a idade mais avançada. Os exercícios físicos dão não só uma condição melhor fisicamente, mas também emocionalmente. Porque você melhora o seu humor, você consegue fazer os afazeres domésticos com mais rapidez, com mais desenvoltura. Sim. Os seus músculos estão fortes, então você previne as quedas. A dona Val também tem 66 anos. E sim, ama praticar exercícios físicos. A dona Val está apaixonada. Por essa fase da vida, os 60 anos. A gente vê as coisas com outros olhos, aos 60 anos. Sempre. E com isso a gente é mais feliz. Caso você ainda tenha alguma dúvida que as pessoas nessa idade praticam atividade física só por obrigação, ouça o que essa personal tem a dizer. Nessa fase da vida é muito importante, né? A partir, na verdade, para todas as idades. Porém, acima dos 60 anos, né? A gente tem uma perda de massa muscular, que nessa faixa etária é muito importante conseguir manter. E, se possível, aumentar. A mulher que já vem buscando atividade física, já vem com o propósito de ter essa comunhão com outras pessoas. E isso torna a vida mais alegre, né? Então, são sempre pessoas para cima. Meninas, vão malhar para o bem da saúde. Que lindas, viu? Olha, um beijo para vocês duas. Muito obrigada por gravar com a gente e dar esse belo exemplo aí. Eu estou sabendo que aqui também todo mundo malha. Nem se for o Judas. Eu tenho pago uma pessoa que ela faz a caminhada para mim, tem outra que corre e tem outra que faz academia. Tem vergonha, Cida, de falar isso? Eu não tenho, não, porque eu prefiro contar a verdade do que ficar contando o que eu faço. Porque senão o povo vai cansar de você depois. Eu cheguei à conclusão. Eu tinha um irmão que ele fazia 10 quilômetros todos os dias correndo, fazendo caminhada e ele já morreu. Então, por isso que eu quero durar mais, eu estou fazendo tudo ao contrário. Não, mas eu vou na academia. Escuta, não, escuta. Eu vou levar você, Cida, comigo para você fazer. E essas duas mulheres maravilhosas, que exemplo lindo, né? Olha, eu estou ficando fortinha, ó. Ah, eu estou vendo isso. Olha, já tenho até... Mas manda a Marinense contar como é que é a minha atuação na academia lá no Dama 1. E aí, como que é a Cida de legging? Eu faço personal três vezes por semana. E a Cida chega lá, fica cinco minutos, faz exercícios de braço, fica cinco minutos na bicicleta e vai embora. E fala assim, ó, para quem não tem o que fazer, tchau. Agora, eu estou sabendo que você, Maristela, nas suas aulas no Senac, você até tango, você dança. É isso aí? Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito de dança. Então, às vezes... Eu adoro dança também. Eu faço alguns eventos, algumas aulas em onde a gente, com o pessoal, e eu abro o leque e a gente dança um tango. Mostra, todo mundo entra no meio da dança também. Existe um trabalho que a gente faz também, dançando, batendo os pés, tirando todas as impurezas da cabeça. Jogando aquelas coisas ruins das raízes, né? E isso é muito gostoso, porque eu também faço academia, mas eu acho que quando você faz um pouco dessa meditação interna, dessa disposição... Faz bem para cedo. É porque, na verdade, você tem que trabalhar também internamente todos os seus órgãos, colocar energia no braço, força nos músculos, colocar as coisas ruins que ficaram desde os traumas, das infâncias, das coisas que aconteceram, colocar para a terra. Vamos jogar isso fora, para que a gente possa também conviver bem com todas as nossas emoções. Porque nós somos seres, principalmente, emocionais, né? Exatamente. Eu, por exemplo... Eu, por exemplo... Um todo, né? Um todo. Eu estava falando para você, a minha personal tem 50 anos. Olha isso. Então, é também mulher dinâmica, que dá aula o dia inteiro. E o corpo dela? Um corpo maravilhoso, perfeito. Olha que legal. Certo? Tem uma filha médica, uma filha... Duas filhas médicas, né? Porque a outra acabou de se formar. E, então, é também uma pessoa super dinâmica. E ela... Carrega a gente para cima com ela e é muito bom. E ela é lérgica. Eu gosto muito de fazer exercício, eu gosto muito de... Para mim, eu começo o dia bem, o dia que eu tenho exercício. Tem dia que a gente reclama, mas... Olha o que mandaram para mim aqui no WhatsApp. O significado da palavra senhora. Agora a gente sabe. Eu falei no começo do programa que eu fiquei sem graça de chamar elas de senhoras, né? Porque eu não acho que elas são. Levei um tempo para entender por que a mulher, quando se casa, passa a ser chamada de senhora. Vocês sabem o significado de senhora? É que quando uma mulher se casa, ela fica sem hora para tomar banho, sem hora para comer, sem hora para passear, sem hora para ir à academia, sem hora para se cuidar e sem hora para se divertir. Agora vocês já sabem o significado. Ah, que bonitinho, legal. Achei legal. Ah, que piada, mas sem graça. Os homens vão ficar com a nossa morda agora. Sem hora para nada, né? E eu estou sem hora para esse bloco agora, já estão pedindo para eu chamar o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Meio dia e 46, estamos ao vivo aqui no SBT e você. E agora eu quero falar de SPCAP. Essa semana está demais. Então você de Araçatuba, você de Presidente Prudente e região, não podem ficar de fora. O primeiro prêmio 10 mil reais, o segundo prêmio também mais 10 mil reais, o terceiro prêmio mais 10 mil reais e no quarto prêmio duas picapes S10 cabine dupla e mais 56 mil reais para você. E ainda tem os giros da sorte, com 10 motos CG 125 fã, uma para cada ganhador. E para concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa só 20 reais. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT, acontece domingo, dia 12 agora de março às 9 horas. E comprando, você ainda contribui com a Fundação Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então não fique de fora dessa, corre lá, compre agora o seu certificado por apenas 20 reais e boa sorte para você com SPCAP. A sua vida pode mudar, então aproveite. E o tema do dia de hoje é a vida após aos 60 anos e o bate-papo está muito gostoso. Pena que a gente tem mais alguns minutinhos só porque eu quero falar de tanta coisa com vocês, tanta, tanta, tanta coisa. E tem um WhatsApp aqui, Cida. Deixa eu ver. Ai, eu quero mandar um beijo para ela. Deixa eu ver aqui quem é que ama a gente, amo a Cida e a Mira, é a Cássia Polakini de Regente Feijó. Um beijo para você então, obrigada, viu? Um beijão também para você, viu? É, um beijo. Que bom, obrigada. Tem um famirim também de 10 aninhos, é a Nicole de Ipiguá. Amo a Mira, um beijo para você, Nicole. Ela não te ama, só eu. Ai, que bom. É, só eu, Cida. Bom gosto. Mas manda um beijinho que ela vai passar a te amar. Um beijo. É, a Nicole, é. Ai, só eu, viu, Cida? Olha, não vem não, tá? Mas eu sou filhinha dela então também, então ela vai amar. Agora você sabe que mulher após os 60 também paquera, né? Paquera. Essa daí que está aí do lado, ela paquera meu marido, você acredita? Ai, Jesus do Senhor Orville, você está assistindo ao programa? Ela está falando ao vivo. Eu falo isso para todo mundo. Olha só, o que você tem a dizer isso, Maria Inês? Eu não tenho a dizer nada. Outro dia eu falei para o Senhor Orville, que ela fala que eu vou casar com ele quando ela morrer, né? Então eu falei, Senhor Orville, e aí tem muito dinheiro porque eu quero continuar viajando uma vez mais, né? Aham, e ele? É só dar risada, coitada. O Senhor Orville tem quantos anos? 80 aí? Não, 89. Vai fazer 9.2. 92 anos. 92 anos. Você sabia que... Mas eu vou antes dele. Você vai antes e ele vai casar de novo, né? Então, e aí eu já estou arrumando uma pessoa. Meu Deus do céu. Bacana duro que ela viaja muito e ele não pode ficar sozinho. Ficou sozinho, ele passa a mão. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu adoro, né? Vocês três são casadas. Eu sou divorciada. Eu sou divorciada. Ela também. Divorciada também. Eu também sou divorciada. Ai, menos mal, né? Que ela está falando aqui que você estava aqui. Que, aliás, eu acho que uma das... Como é que é ser divorciada aos 60 anos? É, mas é isso, viu? Agora, olha, a gente tem 4 minutos. A qualidade de vida dela. 4 minutos e o assunto ficou interessante agora. Espera aí, que agora eu quero saber. Como é que é ser divorciada após os 60 anos? Vocês querem casar de novo? Vocês querem namorar? Vocês querem arranjar um parceiro? Ou está bom assim de... Olha, na verdade, faz 9 anos. Faz 9 anos que eu sou divorciada. Somos amigos. Passamos Natal juntos com a família. Que gostoso. A gente se dá muito bem. Mas eu não quero mais namorar. Não quero mais casar. Está muito bem assim. Está bom de evitar? Acho ótimo. É, porque eu acho que eu estou num momento da minha vida que eu estou voltada muito para mim. Para os filhos de uma forma mais diferente. Para um neto maravilhoso. Eu acho que isso agora eu vou curtir minha vida agora. Eu também não quero mais me casar novamente. Nunca pleitei isso. Ela não vai achar nunca. Desde que eu separei. A não ser que seja uma vida. Eu tenho 17 anos de separada. E a minha vida é muito boa, amiga. Eu passei muito. Eu saí muito. Eu tenho muitos amigos. Que delícia. Então, para quê? Não tem hora para nada. Eu não tenho hora para sair. Você está divorciada a 17? Não tem hora para chegar. Divorciada, não. Mas separada a 17 anos. Separada a 17 anos. Puxa, então já faz tempo. Você tinha 50 e poucos quando você se divorciou. Eu estou com 64, menos 17. E logo que você divorciou, você também não queria? Já divorciou com essa? Eu acho que casamento é um só. Eu sofri muito com a separação. É. Eu sofri muito com a separação e não compensa. Olha só que coisa. Melhor é ficar como eu estou mesmo. Puxa vida. Entendeu? Vida boa. Corro atrás para pagar minhas coisas, para poder viajar, para poder fazer tudo. Mas é muito melhor. Eu, para mim, eu acho. Mas tem só uma coisa. Isso não é um padrão. Eu conheço pessoas que estão maravilhosamente bem depois de um certo tempo. Se apaixonaram, casaram. A gente também está feliz. Eu conheci uma senhora que estava no estado terminal da vida. E uma coisa me marcou muito, uma história que ela falou. Ela estava no momento terminal e ela falou o seguinte, que ela estava muito triste naquele dia porque fazia cinco anos que o marido dela tinha morrido. E a gente ficou com muita preocupação com ela tudo e a filha dela estava junto. Aí a filha foi e falou assim, eles se amavam demais. Ficaram casados cinco anos. Nós levamos um susto. Cinco anos, ela estava com quase 70. Aí a filha explicou. Não, é porque depois que ela ficou viúva, ela arrumou um amor da vida dela. Casou. Ficaram cinco anos juntos. E hoje ela... Então, quer dizer, não há tempo para amar. Não há tempo para se apaixonar. Com certeza. Isso é muito bonito. Se vier, será bem-vindo, vamos dizer assim. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu acho que tem que dar abertura para a vida e para o que você quer. Isso é o mais importante. E eu, Miriam, muita gente não sabe. Você já está com o amor da sua vida. Eu estou casada pela segunda vez e ele também. E nós estamos juntos há 45 anos. Que lindo. E eu não me vejo sem ele. E eu tenho quase que certeza, não tenho certeza absoluta, que ele também não se vê sem eu. Não tenha dúvida disso. A gente se completa. Que lindo. A gente briga, briga, mas a gente se gosta. E você sabe que vocês são o meu exemplo, né? É verdade. Exemplo para muita gente. Exatamente. Porque a gente briga, mas é muito pouco. Mas é eu que sou chata. Ele é coitado, ele é bonzinho. Entendeu? Mas você sabe que eu acho que a coisa mais bonita da vida é amar. É. Do jeito que a gente fala de um neto querido, dos filhos. Você amar uma pessoa que você possa conviver e você ter esse respeito. E dar seu entre nós uma grande amizade, sabe? Isso é muito importante. Então, acho que se dê a oportunidade. Eu acho que isso daí é uma opção da gente. É opção. Eu optei por não me casar novamente, porque foi difícil. Sem amargura, sem nada. É uma opção, escolha. É uma escolha de vida. Eu tenho uma vida diferente. Eu saio quase que todas as noites. Felice. Tenho muitos amigos. E saio quase que todas as noites, praticamente em custo zero, viu? Aí, melhor ainda. Muita festa, muito convite. Então, acho que a minha vida está ótima. Ai, tá vendo? São escolhas de vida. São escolhas de vida. E as duas são felizes com as suas escolhas. Ah, que lindo. Eu adoro a minha casa. Final de semana eu curto a minha casa, ficar em casa, fazendo todas as minhas coisas. Então, e a maioria dos homens com uma certa idade, eles querem umas mocinhas. Então, tem mais isso também, né? Gente, olha, eu estou adorando o papo. Aí ganha um chifre. Pena que o nosso programa acabou. E eu quero dizer assim que eu estou muito feliz, muito feliz, porque segunda-feira eu abri a semana dizendo que a gente estava começando uma semana muito bacana, em homenagem à Semana da Mulher. A gente falou de temas fortes, a gente chorou, a gente se emocionou, a gente falou de violência sexual, a gente também falou de beleza. E eu estou encerrando com vocês três aqui, contente demais, com experiência de vida, com conteúdo e com um humor muito gostoso e com essas escolhas de vida que eu acho que são fundamentais para uma mulher conseguir ser feliz. Independente de marido, independente de outras coisas. Escolhas próprias mesmo, né? De vida. Então, eu quero agradecer a vocês por finalizar a Semana da Mulher muito bem e passar essa mensagem para quem está em casa. Marines, muito obrigada. Obrigada. Obrigado você, meu Deus. Muito obrigada por você te conhecer. Prazer foi meu. Obrigada. Cidoca, obrigada mais uma vez e até semana que vem. Eu que agradeço. Então, até sexta-feira que vem, se Deus quiser, né? Maricela, foi um prazer, viu? Muito obrigada por ter vindo. E aproveitando, pense na sua serenidade, na sua paz, na sua tranquilidade e corra para a vida. É muito importante. Muito bem. Corra nos dois sentidos, cuidando da sua saúde e também cuidando da sua cachola. Um ótimo final de semana para você. Mulher, parabéns pela sua semana. Fique com Deus. E segunda-feira, eu estou aqui te esperando a partir do meio-dia. Beijo. Tchau, tchau. Lindo, leve e solto A gente, a gente sente, sofre, dança, sempre é pensar Na nossa festa, vale Vai ser alguém como eu Como você